Tesouros da sorte do Twisted Fate. Eu perguntei a algumas pessoas, ninguém soube exatamente me falar se tava valendo a pena ou não, de acordo com as contas. Só que o Gustavo, que comprou isso aqui, lá do grupo do Orson da SBE, ele falou que vale muito a pena, que eu deveria comprar. E eu falei, cara, tá, eu não sou muito de comprar skin, eu vou gastar aqui, comprando tudo, eu vou gastar aqui uns 9 mil wide cores. E pra quem não sabe, eu recebo wide cores da Riot, eu tô com 48 mil. E eu sorteio as skins pra vocês. Ou em live, ou pra galera, quando eu faço algum evento do curso, algum evento aqui, beleza? De qualquer maneira, eu vou fazer essa compra aqui agora com vocês, pra gente testar e ver se é bom. Então, aonde que você vai comprar ele? Você vai lá em eventos, tá? Tá por lá por 60 dias. Você pode escolher o primeiro, o segundo ou o terceiro. E eu vou testar os três e ver qual que vale mais a pena. Então a gente vai ver, comprar e olhar na prática aqui o que vai aparecer pra gente e como que vai funcionar. Então, primeira coisa, oferta especial, baú de seleção de skin. Aqui é o que você ganha. Receba um item, eu escolhi uma seleção contida no baú. Os itens já habilitados não podem ser escolhidos. Recompensas adicionais, por 5 semanas a gente ganharia isso. Seria, eu não ativei a primeira, né? Mas eu ganharia na semana 1 esse baú, que aí é diferente. Com oferta especial de baú de seleção de pose. Uma chave Hextech. Uma experiência de passe. Aí depois energia poro. Um cupom de 350 ad cores. Outro cupom. E mais isso aqui. Nada demais, cara. Tá. Já começa aqui. Se você não tem o passe, já não valeria a pena pra você, né? Comprar isso aqui. Vamos comprar isso primeiro, vamos testar na prática. Ganhou outra coisa aqui, que é um fragmento aleatório. Vamos lá. Vamos comprar. Vamos ver o que acontece. Comprei. Baú de seleção de skin foi o que eu recebi. Vamos lá, continuar. Resgatar, né? Pá. Resgatei também o da primeira semana. Que veio um baú de seleção de ícone. Vamos lá e vamos abrir junto com vocês. Um vídeo assim mais lento e tal, mas é pra mostrar mesmo e testar na prática como é que funciona. Então, baú de seleção de skin. Eu posso escolher uma dessas skins aqui, é isso? Jace Galante. Bonitinha. Vex pelo branquinho. Nem sabia que essas skins estavam no jogo. Renekton, o dinossaurinho. As outras que eu poderia escolher, que eu já tenho, são essas. Cara, a Jace Galante, ela é normal também? Acho que é só skin normal que eu tô aqui. Vex pelo branquinho. Akali, células supremas. Bonita essa skin, cara, da Akali. Num jogo de Akali, mas bonita. Achei. E o Nautilus, vigia. Eu fiquei numa dúvida aqui. Eu acho que essa Akali Suprema e esse Jace Galante, eles são mais caros que o Renekton, por exemplo. Vamos fazer esse teste? Vamos lá procurar eles. Ao vivão aqui na prática mesmo. Jace Galante aqui. 60? Como assim 60? Oxi. Jace Galante tá 60? Oxi. Deve ser alguma coisa lá no... No baú, talvez. O que é isso, cara? Por que que tá 60 o Widecord skin? Por 5 dias. Ah, esse aqui é só... Ah, tá. É pra você testar 5 dias. Ah, quase que eu caí no golpe. Cuidado, cuidado. Beleza. Eu separei aqui por as skins que eu não tenho. E a do Renekton é 525, a do brinquedo. Aqui você já vê que a do pelo branquinho é 725. Ou seja, ela é um pouco mais cara. Valeria mais a pena pegar ela na prática, né? Claro, você vai pegar a que você mais gosta, né? Mas a que valeria mais a pena seria a outra. Deixa eu ver se eu encontro as outras skins aqui no meio. Que eu nem lembro mais quais são exatamente. Mas tem a Vex pelo branquinho, né? Talon. Kindred, Lobo e Ovelha. Tem uns skins legal que eu não tinha nem visto que tinha lançado. Porque eu tava viajando. Eu perdi essas skins na hora que elas lançaram. Legal. Quando você vai descendo aqui, você encontra, né? As skins. Aquelas skins de 5 dias ali. Eu nem sabia também que tinha skins por 5 dias. Tô achando que é promoção de 5 dias. Não sei. Depois eu vou dar uma olhada. Eu queria ver a da Akali. Eu não achei a da Akali, cara. Akali Pulsefire. Também não tinha visto. Olha os caras me chamando pra jogar. Vou procurar aqui e eu volto assim que a gente achar. Eu não encontrei. Eu fui lá no personagem. E aí eu vi que ela é só por evento, ó. Evento tempo limitado. Ah, então dá pra ganhar skins que você pode pegar por evento tempo limitado. Muito bom, velho. Aí a diferença é gigantesca, hein, cara? Muito bom mesmo, hein? Interessantíssimo, hein? Vamos comprar ela aqui, então. Vamos pegar a da Akali, que era o que eu queria pegar. Porque ela era bem bonita. E como é tempo limitado, eu não tenho ideia do valor dela. Mas do estilo ali dela, e sendo célula suprema, acredito que ela seja mais cara. Então por 250 já valeu a pena nesse caso, né? Valde seleção de skin. Essa Akali aqui doidona, massa. Eu também não achei o pelo branquinho. Se bobear da Vex aqui. Eu acho que se bobear ela também era por tempo limitado, saca? Ah, muito bom, cara. Olha que legal. E aqui mostra, exibe efeitos de entrada especiais de interface. O que ela tem, ó? Ó, da Vex só tem uma, do Jay só tem um, do Renekton não tem nada. Então você vê que ela é mais cara mesmo. Ué, legal. Eu não sei se vem igual pra todo mundo, tá? Aí você pode resgatar a chave também. Vamos ver aqui como é que vai ser. Vou resgatar ela. Usado. Resgatar uma Akali de célula suprema por 250. Bem barato, se você for pensar, então. E ainda vem a seleção de ícone em destaque, né, cara? Legal, tem uns ícones bonitinhos aqui. Eco, Samira, o Pingu. Esse Pingu, que legal. Ah, tem uns ícones mais bonitinhos aqui, mas pra mim eu não importo muito com ícone não. Sinceramente. Olha o do Yune. Yune K-Popper aqui. Yas. Esse é o Yas ou esse é o Yune? Esse é o Yas? Não sei, agora eu me perdi. Nossa senhora. Essa Lili aqui tá muito... Loli. Não tem como. Samira. Eu gostei desse Pingu, velho. Vocês vão me xingar, eu tenho certeza, mas eu vou pegar o Pingu. Peguei o Pingu. Tá. Aqui outras coisas que eu tenho, mas eu acho que nada demais. Deixa eu até abrir isso aqui junto com vocês, pra gente não confundir depois os baús. E o que mais veio? Veio aqui um cupom. De mini passe. Não. Veio aqui um... Experiência de passe. Vamos utilizar. Ah, isso é de mini passe. Não dá pra usar, porque eu nem tenho mini passe. Eu tô com passe mesmo. O que acontece se eu usar com um aqui? Ainda não começou. Beleza, ok. Ok, já entendemos que não dá pra usar. E só isso, né? Eu achei que tinha vindo um negócio. E eu quero fazer aquele teste também. Aproveitar que nós já estavam testando tudo aqui. Isso aqui é um teste de skin que eu tenho? 60? Qual é a skin? Habilitou duas skins do Jace, skin da Lante, restante cinco dias. Não sei, cara. O que é isso aqui? Habilitou. Vou comprar. 60 light cores aqui. É a skin mesmo, cara. Não sei porque ela tava assim. Se é algum evento, se é alguma coisa do tipo. Skin do Jace de 60. Achei curioso. Achei curioso. Tá. Comprou uma skin do Jace galante aqui. Não sei porque ela tava 60 não, sinceramente. Fiquei em dúvida agora. Mas tava muito barata. Corre aí. Corre aí. Compre a sua também. Porque eu tinha cinco dias. Na hora que você estiver vendo esse vídeo, acho que vai ter dois dias pra você ir lá comprar. Eu vou deixar uma postada depois do Aran Hextech esse vídeo aqui. Tá. Esse foi o primeiro. Eu vou comprar o segundo aqui. Eu não tô querendo comprar outro 6 mil não, cara. Sinceramente. Vamos ver se vai valer a pena o segundo. Acho que o primeiro valeu muito a pena. Vamos ver o segundo aqui. O segundo já é 1.800. Já é caro demais, cara. Caro demais. E o que ele dá a mais? Que seria... Ah, e eu recebo recompensa semanal. Toda semana eu vou... Ah, aí vai ser semanal. Entendi. Por isso que eu não recebi tudo. Esse aqui eu vou receber um outro baú. Um baú aqui, ó. Recebo item escolher de seleção contínua do baú. E super oferta. Baú de seleção de skin. Receba... Será que todo mundo ganha aquela Akali? Aí vale a pena, hein, cara. Aí é um baú roxo. Que seria... Acho que umas skins roxas, né? Que apareceriam. Baú de seleção de pose em destaque. Sai, cara. Eu vou banir esses caras da minha lista. Na moral. E aí eu receberia aqui a poeira estrelar prateada. Que é aquela que você usa pra abrir skin. E receberia também um baú aleatório de fragmentos de skin lendária. No primeira semana, leve de cara. Esse aqui eu recebo na última semana. Aqui que eu recebo o de pedaço. Se vale a pena, eu acho que não também, cara. Mas vou quebrar o gaia aí. Já que... Pra gente testar na prática, tá? Tá aí. Vamos lá. Já vou resgatar aqui o que tem pra hoje, ó. Tá, resgatei. Ok. Reniciar em seis dias? Quer dizer que eu posso... Ah, tá. Reniciar em seis dias é que eu posso pegar em seis dias. Entendi. Ok. E vamos... Vê na prática aqui. Baú de seleção de skin. Vamos ver o que nós temos aqui. Nossa, aí vem bem mais skins. Ok. Jinx Guardiã. Evelyn. O Jin. Serafine. Essa aqui eu não tenho, não. Cadê a K-pop? O que eu tinha? Ah, Ash Fe... Ah, tem todas as skins. Ah, tem o Zed de... Ah, legal. Pelo menos vem as skins que não... Esse também, você não pega ela... Se eu não me engano, você não pega ela sem ser em evento, hein, cara. Eu não lembro. Acho que não é essa, não. Ah, tem o Dardis. Acho que eu vou pegar esse Dardis aqui, ó. Deus Rei Dardis. Virei mono, que é quem não sabe. Já até sei que eu vou pegar ele. Tá, tem umas skins muito boas aqui no meio. Ok. Essa de saia é bonita também, cara. Eu acho. A da Caitlyn é feia. Essa do Blitz é bonita. Tem a Lux Cosmo Negro. Ok. E todas aqui são skins meio que especiais. Tipo a da Kali lá que eu peguei mesmo, cara. É claro. Ó, essa do Lissin, Dragão Tormenta, ela também é limitada, não é? Se eu não me engano. Ó, mostra aqui tudo que tem. Olha o tanto de coisa que ela tem, essa skin. Olha essa mira solfaita também. Eu acho que algumas aqui são limitadas, cara. Então, se você faz... Olha, que linda essa skin. Não lembrava dela também. Se você faz coleção de skin... Ou você pode pegar essas 88 chaves. Se você faz coleção de skin, cara... Esse baú até vale a pena. Bonita esse Project Pike também, cara. Sete flores de ser espiritual. Por causa que... Essa aqui, por exemplo, eu sei que ela é cara. Mas eu sei que ela não é limitada. Mas eu acho que tem umas limitadas aqui. Vamos conferir se dá pra pegar, por exemplo, a do Lissin e a do Sete fora daqui. Vamos lá. Vou aqui em campeões. Já colocar... Vou deixar o Lee aqui. É uma ordenação padrão, né, cara? Deixa eu colocar por nome aqui que a gente acha o Lee no L. É o mais fácil. Eu acho... Eu não lembro, mas eu acho que aquela skin do Lee, ela era... Olha, dessa mira aqui, ó. Vamos ver se é Soul Fighter. A mira Soul Fighter. Ela é limitada? Não. 1325. É só a skin de 1325 ali, eu acho, pelo jeito. Só a skin linda, maravilhosa, né, cara? Se a gente ver outros personagens aqui, a gente já vai clicando. O Sion. Quanto que ela é? Aquela skin do Sion. 1325 também. É isso mesmo. E o... Lee, 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 Lee. Cadê o Lee? Lee sim. Evento... Não, mas não é essa, não. A que tá dando lá é a... Essa aqui. 1325. Cara, não sei se tem alguma limitada lá. Não manjo de skin assim o bastante. Não importa muito, pra falar a verdade, entendeu? Eu não sei se tem... Essa... Ah, moldura de skin lendária. Legal. Eu sei que é skin lendária. Só que eu não sei se tem alguma que é limitada aqui no meio. Isso é pose. Pera aí, cadê o baú, velho? Pode pegar pose e negócio. Eu tô jogando de Darius. E eu não me importo tanto com skin. Então, por isso que eu vou pegar do Darius. Se tem alguma limitada, valeria a pena. Tipo, sei lá, se o Hearth Steel tá limitado pelo evento. Eu não lembro se tá. Se as Guardiões da lá também estão limitadas ou coisa do tipo. Mas o que me importa aqui... Esse... Nossa, aqui é 500 de gold, né? Acho que isso aqui não é lendário, não, cara. Pelo menos ele é barato. Pelo menos ele é feio. Mas como eu tô jogando de Darius... Vamos de Darius aqui. Já metemos o Darius aí... Pra jogo, hein, cara. Viramos monodários e viramos... Ó... Vou te falar. Não é certeza... Que vale a pena. Mas... Até ali... Eu acho que vale, tá? Pelo menos até ali. A de 6 mil... Se vocês quiserem, eu abro pra vocês verem como é que é. Mas eu tenho minhas dúvidas. Ó, será que dá pra gente pegar do Darius aqui também? Vamos ver. Acho que dá, né? Acho que qualquer... Todos os que lá tem aqui. Ó, do Yas ali. Não lembro do Yas lá. Darius tem. Darius. Tem bordinha do Darius. Ih, não tem bordinha do Darius. Ih, decepção, hein, cara. Dá pra pegar negócio se você não quiser a borda. Ah, cara. Que decepção. Não tem a bordinha do Darius. Ah, decepcionei, não. Aí acabou. Aí acabou pra mim. Deixa eu ver a pose em destaque. Essa pose aí do set é... Hum... Se liga. Se liga. Mas é umas poses especial ou 400. Se bobear, vale a pena pegar 400. Você não importa com pose, hein, cara. Caraca, essa pose também. Acho que essas poses nem vem, hein, cara. Acho que essas poses são bem especial também. Eu não lembro como é que ela funciona. Só que, se eu não me engano, a hora que eu tava jogando de Yas, eu queria a pose de Yas lá e fui olhar. Tinha umas poses que você não conseguia de jeito nenhum. Legal, hein. Então, são duas poses e ganhei isso aqui, ó. Não, ganhei isso aqui não. Ganhei o quê? Ah, tá. Ganhei isso aqui, ó. Usar o fragmento. Vamos usar também pra gente ver. Fragmento do diretor mundo. Como eu já tinha, virou 10. Inútil, né? Bem inútil. Tá. Sendo sincero, essa de 1800 não valeu a pena, não. Pra mim não valeu a pena, não. Eu peguei uma skin. Que eu comprar de 1250. Que eu compraria... Eu comprei por 1800. Pra mim, já não valeu a pena. O primeiro valeu muito a pena. Aquela cara lá era muito bonita, a skin e tal. Só que esse segundo não valeu. Se vocês quiserem, comenta aí que eu faço um novo vídeo abrindo essa terceira aí, que é de 6 mil, cara. A de 6 mil... Tenho minhas dúvidas, hein. Fechou? Vou conversar no grupo lá e ver se eles valem a pena. Se eles falarem pra abrir, eu abro também. Fechou? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui nesses vídeos. Abri os dois aí pra vocês. A primeira vale muito a pena, 250. A segunda já fico na dúvida. Essa é de 6 mil, quase 7 mil, cara. É muita Godcore, né? Nossa senhora. Eu quero até ver o preço disso aqui e falo pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Beijo pra vocês. Até mais. Falou. Oi.